Abertura Abertura Eu sei, eu sei Abertura Eu tô pra helemente O que eu presento Você vai ao arreino Ele sabe fazer o Stephen Está legal, está bom Tá, really esse é Fora Aqui é um verdadeiro câmera-mail É verdade, sabe. Sabe as pitas da fita, disso O problema aqui não é, olha Nós realmente estamos bem servidos de cameramen, de orquestra, de músico, mas o problema é que está sendo... É o técnico, é o técnico. Ele não deixa continuar, não deixa... Tá, tá com a ordem, né? Tá, tá com a ordem. Olha, o Beto, depois você dá um pose. Aliás, ele... O Mineiro, no Mineirinho. Ele, o Mineirinho. É, no Mineirinho. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Deixa eu dar uma voltada. Vem aqui, esse aqui é o Ali Bom Tempo. Essa figura maravilhosa, que realmente capricha em todos os LPs, que faz esse sucesso com esse Brasil todo, né? Não tem nem vermelho. Não tem nem nada. O que é isso? Não tem nada. Ela não manda ele falar, não, que vai estragar o sonho. Manda pode. Dá uma olhada. Beto. Olha só o close, meu nome. Chega, Beto.